Eu não sei pra onde tem que ir. Pra lá eu já fui, né? Então acho que é pra cá, né? Eu comprei bicicleta. Peraí, eu já fui nesse aqui, eu não lembro agora. Eu já fui. O que eu tenho que fazer agora que eu não lembro? Deixa eu que mostro meus objetivos. Acho que não mostra, né? Deixa eu ver. Opções, mensagem de texto, se eu não botar esse tipo, botar o modo. Vou embora, deixa eu botar. Tá bom. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Então... NPC. Vamos dar uma acelerada. Beleza. Tá. Eu só tenho um pokémonzinho. Tá. Prontinho, prontinho. Vai pra lá. Papapá, papapá, papapá. Sério? Vou ter que botar ele no seu do pokémon. Pronto, 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 acabou, acabou, ei, uaaaaaah Deixa eu voltar no centro do Pokémon O negócio ficou sério Olá, sejam bem-vindos ao seu Pokémon, nossa história no centro de Pokémon Preciso levar alguns segundos, vamos acelerar Obrigado Olha o que eu tenho que fazer agora, é pra lá ou pra cá, deixa eu ver Não, pra cá é... Eu acho que não é por aqui Tá, eu vou ir pra cima primeiro Eu comprei bicicleta, né? Onde é que tá a bicicleta? Aqui Nossa, ela é pretinha Oi, tá, galera Eu quero te dizer que o meu tio me deu um pouquinho návio Agora eu posso entrar em contato com você a qualquer hora, tá, galera? Destrou ele Cara, eu gostei dessas bicicletinhas Ela é... eu adoro cor preta Sim, gente, eu amo cor preta O que tem que dizer aqui? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O que é isso aqui? Mas tudo bem Me diga nos comentários o que que é isso aqui O que 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 é isso aqui? O que que é, Lu? Tem negócio amarelinho ali? O que que é? Ah, é uma pessoa a gente quer algum item tá bom então a gente acabou GG, GG, GG aqui é Pokébola, achou Elixirou olá olá, você é um viajante como vai? eu vou esquecer de desafiar nossa família de 4 pessoas em uma série de batalhas de Pokémon com certeza, que bom, vamos logo batalhar vai ser easy, quer ver? vai ser muito easy beleza, GG GG ah, você é mais forte do que esperava olha gente, encontrei um treinador forte oh, oh meu Deus você é tão jovem você deve você deve ser forte pra vencer meu marido no entanto, é minha vez de lutar agora manda uma acelerada GG oh Deus eu não acredito na sua força há um treinador forte aqui esse é realmente forte tá, foram três você é mais forte do que mamãe mas eu sou forte também quero ver nossa senhora só tem que ser 4 4, 3, 1, 2 sério? tá bom ah, eu acabei perdendo easy falta só um isso fed vovô vovó na verdade como você atreve a fazer minha neta chorar por isso eu vou te bater você vai perder certeza Jesus você é forte minha neta estava certa tá bom se você não está com pressa fique para a visita tá bom vamos ver o que eles tem aqui pra mim bom dia você é o primeiro treinador que eu vi que batalha com maestria mas devo lhe dizer meu filho é mais forte do que você ele já está ele até já foi na liga pokémon eu quero que você saiba disso nossa senhora deu ruim não há dúvida de que você é forte mas se você fosse batalhar com meu neto você é chorar de frustração ele é muito mais forte do que qualquer treinador da nossa família deve estar agora nos desafios de campeonato pokémon meu neto é muito forte ele pode ser um campeão duvido o cara está na liga usamos esse macho brace ele serve para fortalecer nosso pokémon em treinamento já que você deu todos nós aqui eu não sei se você precisa dele mas quero que fique com o macho brace tá bom é o macho mamãe é mais forte do que o papai sou mais forte do que a mamãe a vovó é mais forte do que eu meu irmão mais velho ganha de todos e eu vou ganhar dele confia quem sentiu aqui meu irmão fala com ele né mas eu estou vendo que é NPC de batalha desafio a família o ministro mas as quatro partidas seguidas é difícil eles acabaram comigo ah tá eita tem um tio aqui oh não meu tio me disse para trazer o rock smash comigo caso eu fosse para a rota 111 meu tio ele mora em frente à loja de bikes em Melville pera eu tenho isso né eu tenho rock smash não eu tenho rock smash tombe pera aí smash ou tombe oh não é é o smash tem tá ele falou que o tio dele mora na frente da loja de bike bora lá vamos ver será que a gente consegue o o coisa rock smash acho que rock smash é para tirar as pedras do caminho né a loja de bike é por aqui eu acho deixa eu ver é aqui nessa aqui tá é essa aqui então o velho deve morar aqui acertei oh oh eu ouço as pessoas me chamarem de rock smash mas acho isso uma degradação eu acho que mereço um pouco mais de respeito não ser chamado assim oh oh olha os pokémon parece bonito e forte eu gostei disso aqui pega aí CHM acho que eu consegui o rock smash esse HM contém rock smash se você se deparar com algumas pedagos que bloqueia seu caminho bem use esse HM para quebrá-los e sumir do seu caminho vamos quebrar pedras eu digo o a ensinar a ensinar more européenne eu vou já colocar vou já colocar tá lá e usou a HM ele contém o rock smash ensinar Eu vou colocar no Magitiano. Vamos ver qual golpe eu vou colocar. Vou esquecer. Raul eu não uso. Então vou tirar. Prontinho. Rock Smash. Prontinho. Acho que eu posso colocar Rock Smash em mais de um Pokémon. Não lembro agora. Mas acho que sim. Eu tenho que pegar o... O HM de cortar as... O gordinho sai daqui. Essa vai parecer quebrada. Vou usar a Rock Smash. Sim. Eu tenho que pegar o HM de cortar aquela... Aterstoquim de árvore. Tem um cara aqui. Se você não elevar esse Pokémon bem. Porque é devido de continuar vencendo. Eu ouvi dizer que na Liga Pokémon a Elite Fora é mais forte do que... Do que qualquer líder de ginásio. Eita. Bom dia. Mãe tá na TV. Ei vejo. Tem um treinador aqui. Você tá muito... Você tá sendo filmado. Luz. Câmera. Desação. Ah. Não é isso. Desculpa. Mas... Não. Eu vou ter que entrar com vocês. E vocês vão ter que perder. Eu não tô conseguindo usar meus ataques. Bele. Boa. Prontinho. Você derrotou o investidor Gabby T. Sim. Temos certeza que vimos o treinador. Que sorte a nossa. Ótimo. Ótimo. Quem é você? Eu sabia que ia encontrar algo bom quando vimos você. Ótimo. Deixa eu me explicar. Viajamos em todos os lugares. Entrevistando seus tipos de treinadores. Então você dá-nos um pouco do seu termo de entrevista? Sim. Você vai? Obrigado. Ok. Eu preciso que você descreva seus sentimentos sobre a nossa batalha. Mas seja curto e doce. Fale palavras e descreva seus sentimentos. Deu ao voltar. Deu ao voltar. Deu. Não. Ah... Treinador? Ok. Envolve. Pokémon. Pokémon. Abram. 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 Basta. Ah, yeah. Ah, tá tá em inglês. Tá em inglês? Eu não vou entender nada. Acho que esse aqui é treino da NPC, né? Eu não sei onde você está indo, mas... Agora eu estou de batalhar? Ah, não. Eu sabia ainda que era... Que era... NPC. Vou espirrar. Aixão! Mano! Ah, eu odeio espirrar. Eita, pera aí. Ah, não. Eu achei que era um caminho ali, mas não. Ai, ai. Não! Pronto. Ai, que droga. Mano, você tem que avançar na história. Onde é que eu tenho que ir? Um monte de caramba se eu tenho que ir, que eu não sei. Rota 112. Eu não sei onde é que eu tenho que ir, gente. Onde caramba se eu tenho que ir? Essa é a dúvida. Eita! No meu. Um Pokémon novo. Eu quero. Mike Tiana. Eu espero que não mate ele. Não matou, ufa. Beleza, vamos... Rapidinho, então. Olha, tipo, fogo. Ah, meu Mike Tiana tá queimando. Nho, nho. O Pokémon é desgraçado. Peguei. Ok, mas meu Mike Tiana tá queimando. Droga. Bom, vou ficando por aqui. Falta aqui, eu sou Tomy. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado. Bom, até mais. E aí, eu sou Tomy. 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 Obrigado.